E se eu desprime a alma, será que ela tá bendecida? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis, revalida Tenho vontade de mais fruto, mas não tenho certeza se ainda posso ser feita Se eu tenho que ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você perdoe com a sua boa Mas ó, é só uma ideia boa, é só uma ideia boa Tudo bem, se eu pra você me usar o que é que tem Pode estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se eu pra você me usar o que é que tem Quanto faz de você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Não tenho vontade de mais fruto, mas não tenho certeza se ainda posso ser feita Se eu tenho que ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Tudo bem, se eu pra você me usar o que é que tem Tudo bem, se eu pra você me usar o que é que tem Tudo bem, se eu pra você me usar o que é que tem Só de estar com você, fico bem Tudo bem, se eu pra você me usar o que é que tem Quando deixe você ouvir Faço esse amor da sua filha Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tudo bem Tudo bem